Eu queria dividir esse presente com vocês E nesse momento, assim, a gente queria pedir se vocês aceitam todos serem dignos dela Estamos dentro! Mas é desse momento lindo, é o batizado hoje mesmo Que maravilhoso! Não importa de religião que a gente seja, se é espírita, se é católica, o que seja O importante é a gente estar todo mundo junto Tem um significado importante que sempre dizem que onde tem a palavra de Deus, Deus está junto, né? É verdade Então a gente escolheu também, todos vocês são bem importantes Escolheu o Dino de Paula, que já aceitou, para celebrar isso para a gente E agora eu deixo com o Lilo, que também tem um coração enorme por vocês Obrigado! Eu acho que a Gisele falou quase tudo, né? E realmente, essa relação de amizade, de carinho, de irmandade que a gente tem Não é por acaso, tá? E esse tipo de sentimento não tem distância Nós temos amigos lá, como vocês, em cada um dos seus amigos Mas isso aqui é uma amizade diferente É uma amizade pura, que não tem nenhum tipo de interesse a não ser essa amizade Tá? O convívio, o dia a dia E para mim é um momento muito importante também, né? De estar aqui com vocês Trazer a nossa filha com dois meses aqui Nós demoramos, sabe? A irmã disse ontem Vocês não batizaram em casa ainda essa menina? Porque nós lá temos a tradição do batismo em casa Em alguns lugares não tem isso, né? Eu também batizei Então, assim, ó E nós pensamos muito o que fazer e como fazer O lugar é diferenciado É E aí, decidimos então fazer aqui, tá? Com vocês, convidar vocês para que sejam os padrinhos dela, tá? Por isso que cada casal era importante E está faltando ainda um casal que a gente tem muito Nós gostaríamos que o Valtur estivesse aqui Que é o nosso parceiro da região lá Que está sempre junto com a gente E nós tinha que abrir um jogo para alguém, né? E aí o De Paula foi lá E ele seria, já desde o início, o nosso mestre de cerimônias, né? E ele e a minha filha Bárbara, tá? Que também é do CLJ Ela tem essa questão, essa ligação com a igreja e tal Então, é isso Bárbara! 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 A Bárbara! A Bárbara! A Bárbara! A Bárbara! Pra nós agora vocês são os dias que gostaram! A surpresa é essa aí! momento gostoso mas assim ó nós dissemos o que é e a continuidade agora é com o De Paula o ato em si é dele tá, é contigo De Paula quer passar eu assumo a filmagem valeu gente, obrigado meu Deus por esse momento sagrado na família do Traque do Oeste e todas as pessoas que estão reunidas aqui obrigado meu Deus